Ela entrou na minha mente, não sai mais de lá Ela é tão inocente, faz você acreditar Mas o tempo passa, mostra quem é quem Me mantendo perto do que me faz bem Eu tenho motivos reais, eu sei que meu sonho é muito além Tem motivos da gente tá assim tão distante E por isso cê passa e eu mudo o semblante E mesmo que eu ainda vença a luta é constante Eu ainda te amo sem fotos na estante Mérito seu conquistar o que você conquistou Mas que eu contribuí em parte da formação Todo mundo tem um pedaço de alguém Não quero carregar isso pra sempre, isso não me faz bem Drip carregado, voando alto igual um B de outro Sempre que eu tô lançando um som ele já pega em outro Sou vigiado por Deus, abençoado por ele Focado só no progresso, fumando sempre do verde Por mais que eu queira te mandar uma mensagem Não posso me render a um amor de passagem Eu me iludi, achei que era de verdade Me entreguei como se fosse a sua cara metade A culpa não é sua, o amor não vem com uma bula Não tem tutorial então se segura Não tem instrução e também não tem cura Porque foi me apaixonar em você Tenho tanta coisa pra viver Muita mini inflação no meu campo de visão Até da sua amiga eu tô roubando atenção Fala que não quer nada Então não me leva pra dormir na sua casa Fala que ama, brinca com a minha mente fraca Depois de uns meses minha vida tá dominada Quer mais o que? Te dei tudo que alguém pode fazer Por outra pessoa na boa Nem sei mais o que Tempo é dinheiro, não perco mais com você Tava bebendo e com a barba sem fazer Tava comendo outras pensando em você Pena que você não volta